A fazenda Jató Basal fica ao pé da serra de Santo Antônio. O proprietário é a favor de um parque ecológico no local. A gente espera que isso venha a acontecer com o apoio conjunto. Não pode ser nem só governo, nem só iniciativa privada. Tem que ser a junção de esforço para poder se concretizar, fazer com que isso aqui seja apenas o começo e que isso possa efetivamente acontecer. O Chico Loteria tem uma propriedade do outro lado da serra e garante a oferta de uma estrutura a turistas, estudantes, pesquisadores e professores. É bastante procurado, principalmente na época do Sábado Maior e no festejo de Santo Antônio. É um fluxo maior de gente para lá, para acampar, para ficar por lá, conhecer, fazer rapel. Sempre nesse momento mais forte de alguma festividade em Campo Maior que eles aparecem lá. É o deputado Antônio Félix que está provocando o governo do Estado a fazer um parque ecológico na Serra de Santo Antônio. Para mostrar o local a quem não o conhece, convidou a imprensa, parlamentares e o governador do Estado que foi representado pelo secretário de Turismo. Um helicóptero propiciou uma visão da serra e do seu entorno. O engenheiro Carlos Pacheco quer construir um teleférico ligando o auto ao pé da serra. Passei muito tempo trabalhando fora como engenheiro civil, em obras especiais, ou seja, trabalhando em regiões como Manaus, Brasília, São Paulo, Rio, inclusive na África também. E tive a oportunidade de ver muitos lugares no mundo bonitos e explorados turisticamente com sucesso. E isso me deu a ideia de por que não aqui. Essa serra tem um potencial enorme, uma beleza deslumbrante que a gente não vê facilmente no mundo. O secretário de Turismo do Estado imagina a construção de uma infraestrutura para atrair turistas à Serra de Santo Antônio. Uma visão bela, privilegiada. Nós fizemos um sobrevoo aqui e sem sombra de dúvida tem potencial turístico. Agora o turista hoje quer agregar. Não pode ser só um ponto. Tem que ter vários pontos. Nós temos que aproveitar a gastronomia de Campo Maior, nós temos que aproveitar a história de Campo Maior, nós temos que aproveitar o turismo religioso de Campo Maior. Somado a isso tudo, com essa visão bela, com essa visão que nós estamos tendo, a infraestrutura da iniciativa privada, nós poderemos sim ter um potencial imenso para o nosso turismo de Campo Maior. O deputado Antônio Félix é o entusiasmado para a construção do Parque Ecológico da Serra de Santo Antônio. Nós trouxemos várias autoridades e também pessoas da sociedade, de Campo Maiorense, do Estado, para que aqui se veja, e a parte técnica também, para que aqui se veja o que temos aqui na nossa região de Campo Maior, que tanto serve para o turismo do Estado, como visitantes que possam vir à nossa terra de Campo Maior, que tem como fortalecer mais ainda o turismo, com a viabilidade das comidas típicas de Campo Maior, do setor histórico de Campo Maior, da Batalha de Rio de Janeiro e do Papo, e também este morro que vem poderá trazer aqui um teleférico, que tem pessoas já interessadas nessa parte, como também na parte de hotéis. O deputado federal Júlio César gostou do que viu e ouviu. Eu estou muito feliz, é um lugar muito bonito, é uma projeção que o Piauí vai ter, assim como tem a Serra da Capivara, Sete Cidades, o nosso turismo lá no litoral, e aqui em Campo Maior, onde tem uma das fazendas, quem sabe a mais antiga fazenda, de mais de três séculos de existência, que poderá ser conhecido por aqueles que amam a história do Brasil. Com a construção do parque, a fauna e a flora da Serra de Santo Antônio serão preservadas, e as futuras gerações poderão admirar a beleza do lugar.